Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do nosso programa e hoje uma matéria muito especial. Eu estou chegando agora, eu acho que é aqui, na casa da banda Feel Good. Vocês lembram quem é a banda Feel Good? Coloca aí. A banda Feel Good, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Banda Feel Good. Bom, eu acho que é aqui. Dá para mostrar ali, Eric? LVR Eventos. É a produtora que realiza a banda Feel Good. Vou tocar. É aqui que é a Feel Good? É. Vamos entrar? Vamos lá. Que bom, gente. Aqui que acontece a magia? Aqui que acontece. Aqui que acontece a magia, a música, sonhos. Que apresenta para os nossos telespectadores quem é você e o que você faz na LVR que realiza tanto sucesso. Você me pegou, né, Cláudia? Eu estou sempre atrás dos bastidores. Aqui é a nossa casa, né? A casa da Feel Good, da LVR. E eu queria convidar vocês para entrar. Posso entrar então, Vanessa? Vamos lá, vamos lá dentro, gente. Essa que vocês estão vendo é a Vanessa. Ai, eu estava com saudade disso. Ai, gente. Ele sempre tentava me buscar nos bastidores e eu falava, não, 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 os artistas são eles, os artistas são eles. Nós temos uma história juntos. Eu conheço o trabalho deles já faz um tempo. Aliás, quanto tempo, antes da gente falar da LVR, quanto tempo de Feel Good? De Feel Good são sete anos. Sete anos? Aliás, é quase o mesmo tempo que o programa. Sete anos também. Eu faço em junho, sete anos. Junho de 2021, agora. E você? Nós fazemos em maio. Na realidade, completamos sete anos em maio. E a LVR é ao mesmo tempo, então? Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. A gente vê a Feel Good, que é o grande carro-chefe, que faz muito sucesso, anima muitos lugares, talento. A gente não tem como discutir sobre isso. Para mim, é a melhor banda que eu conheço. Questão de qualidade, voz, o profissionalismo, a responsabilidade. Indiscutível. Mas, por trás da Feel Good, existe uma empresa, com uma equipe, com um espaço físico. E a gente veio, justamente hoje, conhecer isso, que é a LVR. Produz tantas coisas. Produções artísticas, né? Claro que aqui na Baixada, principalmente, as pessoas acabam conhecendo mais a banda Feel Good, né? Só que eu falo que a Feel Good é um dos produtos que a LVR tem. Então, a LVR, ela é uma produtora musical. O que uma produtora musical faz? Nós vendemos música ao vivo. E dentro dessa venda de música ao vivo, existem vários leques. Então, a gente administra músicas em locais, em hotéis, shoppings. A gente faz eventos corporativos. A gente vende shows. Então, vende shows, faz a intermediação de artistas. A gente faz gravações, gravações de jingles. Então, assim, pensa no mundo da música, um leque muito maior do que a banda. E tem as nossas bandas, que fazem parte da nossa empresa, que é a banda Feel Good, Os Maravilhas, Bloco Furalupa, Musical War, Arcos. Essas produções são todas nossas, né? Então, um resuminho. Muito interessante quando você falou de venda de shows, porque muitas pessoas, às vezes, querem contratar num evento um artista nacionalmente conhecido, querem contratar a Feel Good também. Vocês fazem essa ponte. Exatamente. Então, assim, imagina que você vai fazer um evento e você quer... Você vai procurar a LVR e vai falar assim, olha, o objetivo do meu evento é esse. Eu gostaria de um sertanejo. E aí, a gente vai entender, primeiro, o budget desse evento, né? Pra você saber quais as atrações que cabem nesse evento. E aí, eu começo a intermediação com o artista. E aí, a gente fica responsável por tudo. A LVR é responsável da chegada do artista, de todo o trâmite até o show completo. Então, a gente fica responsável por aquele artista contratado. Outra coisa que eu ia perguntar pra você, a gente vai explorar um pouco mais sobre isso lá dentro, que já já eu vou ver o que eles estão fazendo. Jingles. São muito importantes também. Muito, muito. Os jingles, é... Você... Às vezes, tem marcas que você nem lembra da marca. Mas a musiquinha daquela marca... Fica, né? Fica na... Eu não vou fazer nenhuma... Porque, senão, a gente vai fazer uma propaganda de pessoas que não. Mas, assim, tem músicas que ficam muito guardadas na nossa cabeça. E o jingle é esse o objetivo. Então, a gente transforma uma menção, a sua marca em música. E a gente faz tudo. Então, assim, o Cláudio quer um jingle. Então, a gente vai fazer a letra. A gente só precisa de entender o que você... O que é a sua marca? O que você quer que as pessoas saibam da sua marca? Aí, a gente faz a letra. Faz a melodia. Aí, você vem aqui no estúdio. Aprova. Pra depois a gente mixar. A gente faz toda a parte. Pra poder soltar em rádios, TVs e tudo mais. Vamos lá dentro olhar eles? Eu vou lá dentro ver o que eles estão fazendo. Como que funciona isso aqui? Vamos lá. Ah, aqui que a magia acontece? Aqui. Aqui, ó. Aqui que a magia acontece. O que ela tá fazendo? Na realidade, eles estão produzindo algumas músicas. A gente tá fazendo alguns testes. Exercitando a potência vocal dela. Na realidade, assim, aqui acaba sendo a segunda casa deles, né? Então, eles ficam aqui, eles produzem. Aí, tem ideias novas. E aí, gravam jingles, gravam produções. E eles ficam aqui, né? A Kate. Posso falar com ela? Lógico. Kate. Kate? Mas é Kate mesmo ou é nome artístico? Não, é Kate mesmo. Ah, mas você gosta da Kate Perry, não? Amo. Kate Perry, Kate Marrone, a Macaca Kate. Tudo foi a inspiração do meu nome. Você sabe que a gente já gravou bastante, né? Uns anos atrás. Já, inclusive. Ah, sua festa, né? De cinco anos. Você tava na minha festa e me contaram... Posso falar o que você me falou, Vanessa? Pode. Pode? Me falaram que naqueles dias você tava com febre, você tava dodói. Mas como que a gente não percebe isso? Fala bem mal, bem mal. Mas a nossa profissão é assim. A gente pode estar destruído por dentro, mas o nosso trabalho é um trabalho que a gente ama. Então, a gente tem que demonstrar isso, independente do estado que a gente esteja. Engraçado. Eu conhecia muito a banda Os Maravilhas, a Feel Good, que é o grande carro-chefe, mas eu não faço ideia que aqui, ó, Eric, mostra pra eles aqui. Aqui ele vai controlando tudo. Eles gravam jingles, produções musicais, produzem outras bandas, né? É isso mesmo? Sim, aqui é nos bastidores que a coisa acontece também. Você participa de tudo isso. Tem que participar, né? Que legal. Quando a gente faz o que gosta, a gente, independente do trabalho, a gente faz. E quais são as suas referências musicais? Aquelas pessoas que você se espelha, assim, pra ter um talento? Ah, a principal é a Whitney, que eu não posso falar, que eu sou incondicional dela. Todas essas divas, as brasileiras, Ivete Sangalo, Alcione, Elis. Eu gosto um pouquinho de tudo. Eu sou muito eclética com o meu repertório. Ô, Vanessa, o jingle, ele é muito importante pra fixar a marca de uma forma que todo mundo, quando ouvir aquela musiquinha, aquele jingle, vai lembrar. Tem muitas que a gente sabe aí, comerciais que fizeram sucesso por conta do jingle. Às vezes a marca nem é tão boa. Mas o jingle faz ela ser, não é verdade? Não, assim, o jingle é a memória, né? A memória total. Então, assim, às vezes você... E como que a gente faz o jingle aqui? O que que a gente precisa só? Conta a sua história, o que que você quer que a sua marca representa? Existe alguma palavra, algo que você quer que as pessoas memorizem? O resto é tudo com a gente. Letra, melodia, a forma, se você vai colocar isso na rádio, na TV, tudo isso interfere pra fazer um jingle bem personalizado e com uma característica. Tem um resultado assertivo, né? Totalmente. Inclusive, nessa sala aqui, os noivos, quando fazem as festas com vocês, eles visitam aqui? É, porque assim, a gente sempre convida o noivo a participar da banda, de alguma forma, né? Só que a gente não quer que vire um karaokê pra que eles passem vergonha. Não é isso o objetivo. Então, assim... É uma coisa bem feita. Exatamente, bem feita. Vai ser improvisado, porque ninguém vai saber que isso agora vai, né? Porque o seu programa atinge, né? Mas assim, eles vêm, ou às vezes tá o Marcos, que é o Marquinhos, nosso produtor, ele tá aqui, ele orienta como pegar no microfone, que isso é extremamente importante. Qual é a nota, qual é o tom de voz do casal. A banda, claro, vai sempre auxiliar, mas eles vêm, saiam, se familiarizam com o ao vivo, pra que no dia, parece que eles são profissionais. Profissionais da música. Ela é a voz, ela participa de vários projetos de vocês. O Marcos, você falou produtor. O que o produtor faz? Na realidade, ele é a parte pensante, né? Por exemplo, num jingle, a gente vai entregar todo... Imagina só, eu vou vender um jingle pra você. Você vai falar o objetivo desse jingle, e eu vou entregar, e ele, como produtor musical, vai fazer a melodia, a... Ah, o Marquinhos consegue... Mas, peraí, será que eu consigo aí do lado, a gente troca de lado, câmera? Como hoje tá quase ao vivo, eu vou vir pra cá. Deixa eu vir pra cá. Prazer, deixa eu abaixar. Parabéns pelo trabalho. Gente, eu peguei ele aqui desprevenido, tá? Me fala como que é a questão da produção. É todo um processo criativo, do zero, independente pra cada um, né? Sim, sim. Eles entregam, eles têm uma... Eles me entregam a música crua. Vamos ser bem específico. A letra, ó, Marcos, eu preciso de... É um jingle sobre café. Então, eu tenho que pensar algo sobre café, taças, esses efeitos, e toda uma parte de produção, a letra. De acordo com o objetivo que você... De acordo com o objetivo da marca, né? Eu não posso fazer uma marca, por exemplo, um café com efeito que não tem nada a ver, de trem, por exemplo. Então, assim, eu tenho que pensar tudo nos mínimos detalhes, coisa que não poluam a música, a letra. Então, é um processo bem... Nós temos que ter essa cautela com como que vai ficar o produto final, porque é bem específico, é bem pessoal isso pra marca, entendeu? Vanessa, me fala agora como que tá sendo a questão de pandemia. Antes de você me responder, eu só preciso dar uma ressalva que é importante que você que tá em casa entenda que quando se tratam de eventos, quando se tratam de artistas, são pessoas que também têm contas pra pagar, são pessoas que também têm família, são pessoas que também têm responsabilidade, têm as suas obrigações. Então, quando a gente fala, ah, não tem que ter evento, ok, não tem que ter evento, mas como que eles vão fazer pra viver? Então, eu acho que é possível, sim, ainda mais conhecendo o trabalho sério que eles fazem, a gente realizar uma reunião reduzida, de forma responsável, com todas as obrigações que a gente precisa seguir em relação a essa pandemia. Não é verdade, ô Vanessa? Com certeza, com certeza. Eu falo assim, né, como a gente vende a música ao vivo, né, a gente é administradora dessa parte, principalmente de hotéis, né, vou dar esse exemplo. Imagina, o ano passado, melhor, o ano retrasado, né, nós fizemos cerca de 12 réveillons, com bandas, acústicas, em 12 lugares diferentes. Esse ano diminuiu muito, porque muitos lugares fecharam, né, mas os que permaneceram fizeram de uma forma diferente. Então, nós fizemos aqui em um hotel, que o ano passado foi com banda, foi com pista de dança, esse ano já foi diferente, todo mundo sentado, com distanciamento correto, de máscara, só que a música ao vivo veio acalentar aquele momento, teve uma passagem de ano com um símbolo, talvez, não tão animado como os outros anos, mas teve. Da forma que podia ser feita, vocês fizeram do melhor jeito possível. Exatamente, então todas as festas que nós realizamos de virada de ano, foram assim, não teve pista de dança, músicas um pouco mais tranquilas, até versões, né, imagina só, uma Ivete Sangalo, música de Ivete Sangalo, só que no voz violão, carrom, parecia um jeito mais praiano, porém, todo mundo sentado, mas com as suas famílias, as mesas eram direcionadas só para aquela família, então, deu certo. Tanto que, assim, a gente, alguns que a gente fez, a gente fez hotéis no litoral norte, em São Paulo, aqui na Baixada, e todos foram com excelência, não teve nenhum tipo de saída do protocolo, né. Olha, um detalhe que eu vou falar pra você agora, eles fizeram a apresentação na minha festa. Pronto, vou pôr. Você não tem noção de como foi comentado. Foi unânime a opinião. Foi acústico, né? Não foi acústico. Exatamente. Não estávamos em pandemia, mas caiu de uma forma, o pessoal adorou. Vocês se adaptam ao perfil do cliente, do contratante, ao lugar, e conseguem levar aquilo da melhor forma possível, com músicas boas, a voz, o cuidado com a afinação. A gente tem que enaltecer, mostrar o trabalho de pessoas que fazem da melhor forma. Eu desejo que vocês tenham cada vez mais sucesso, que vocês contem sempre conosco. Eu queria saber se você tem algum recado pra mandar pro público, pra possíveis novos parceiros de vocês, desejando aí uma melhoria também, né, pra que a gente tenha uma nova história, agora com mais saúde, que a gente elimine essa pandemia, né, Vanessa? Nossa, assim, a gente tá, assim, a gente, vocês podem perceber, vocês conheceram um pouquinho da nossa estrutura. Não foi fácil passar por esse ano, 2020 foi um ano, assim, muito complicado, principalmente pra quem vive da música. Manter esse espaço, manter a vivência na música, foi muito complicado. Mas, quando você faz as coisas certinhas, a gente não teve um contrato cancelado, todos os contratos foram adiados, com a máxima transparência. A gente não teve nenhum problema até hoje em relação a nenhum cliente nosso. Então, assim, a gente tá conseguindo galgar pra poder voltar com tranquilidade, voltar com solidez. Nisso tudo, as nossas outras marcas, como os jingles e tudo mais, acabou florescendo mais. Às vezes a gente não tinha tanto tempo e aí, com essa pandemia, fez com que outras vertentes do nosso escritório acabassem aparecendo. Conhecendo essas novas possibilidades. Exatamente. Então, assim, fizemos lives enormes. Maravilhosas. Maravilhosas. A gente fez. Então, a gente se reinventou. E aqui, a LVR continua de pé, sólida, pra poder 2021, se Deus quiser, tudo. E aí, a hora que tiver tudo resolvido, gente, imagina quanto a gente vai festejar, né? Teremos muitos motivos pra festejar. Nossa Senhora, e aí a gente, a próxima matéria, a gente vai fazendo uma festa, né? Com certeza. Não é verdade? Contem sempre comigo, é um prazer estar aqui com você. Você tá no nosso coração, Cláudio. É recíproco. Obrigada. Um viva a LVR, um viva a toda essa equipe. E eu convido vocês a conhecerem o trabalho deles mais próximo, acompanhando pelas redes sociais. Se quiserem, teve o telefone aparecendo aí pra vocês entrarem em contato, tá bom? Grande abraço a vocês, vamos acompanhar mais um pouquinho do nosso programa. Obrigado, Vanessa. Obrigada, obrigada. Obrigado, Vanessa.